Boa noite. Obrigado por estarem vindo. Vou falar então um bocadinho deste projeto, que é o focus.pt. Este sou eu, trabalho aqui na Mashup, uma startup aqui ao lado. Isto era uma bio de outslides, por isso algumas coisas me interessam muito. Então, a primeira coisa, se calhar, era de me dizer como é que surgiu o focus.pt. Aquelas noites clássicas, que um tipo vai jantar, acaba por beber um copo, outro copo, e numa conversa, que estava com malta que trabalha no INEM, eram bombeiros e coisas do género, estávamos a falar do antigo site da Proteção Civil, e para eles realmente era muito complicado verem a informação lá, aquilo era disponibilizado num PDF, era uma coisa um bocado estranha. Então foi basicamente assim numa noite do jantar e de copos que surgiu a ideia. As dúvidas que eu comecei a fazer o código nessa noite. Mas para todos os efeitos, por motivos históricos, o código começou a ser feito no dia 10 de Agosto de 2015, à 1h05 da manhã. Não sei o que é que isso quer dizer, mas se foi na mesma noite ou não foi, mas foi assim a essas horas. Está aqui, se quiserem depois espreitar o código, está aqui o link, podem ver. Não é exatamente o código todo, mas era o primeiro parser que fazia o download do PDF, e depois extraia as coisas todas que lá andavam, que eram precisas. E isto foi o que surgiu naquela primeira versão daquela noite. Era um bocadinho diferente do que é agora. Tinha ali outros menus, tinha o nome que era Fogos em Portugal. Isto existia num subdomínio do meu domínio de Tomahawk, e foi completamente assim que surgiu esta primeira versão. Apesar de tudo, não é muito diferente daquilo que é hoje em dia. Só tem aquilo que eu acho que é um bocadinho melhor visualmente, o que pode até nem ser. Mas, como podem ver, ainda é muito parecido com o atual. Quando acabei de fazer esta primeira versão, mandei o famoso Hello World, em que, basicamente, mandei para uma mailing list, do aberto até de madrugada, este e-mail. É super interessante, é ver que o fecheiro foi começado no dia... 10? E este e-mail foi enviado também nesse mesmo dia. Por isso eu acho que fiz uma noitada, ou uma coisa assim do género. E fiz logo aquilo, logo no primeiro dia. E foi assim que nasceu publicamente o fogos.pt. Foi neste e-mail. Entretanto, os feedbacks todos que houve e tudo mais... A coisa... Escalate quickly, não é? E o subdomínio do fogos.tomahawk.com Passados uns dias também deixou de existir. E então, no dia 25 de agosto, comprei o domínio fogos.pt e coloquei de imediato. Eu tenho pena de não ter conseguido arranjar ou encontrar um screenshot mais da altura. Porque este já também está ligeiramente diferente. Só tenho uns pozinhos lá, é de 2016. Mas quando passou para fogos.pt, já também tinha mudado as cores, já tinha dado ali outro arranjo. Só que na altura não tinha resta também as aplicações. Restas redes sociais, isso tudo também já tinha. Passado? Não. Passado 15 dias. Foi. Ou seja, aquele primeiro melo foi no dia 10, no dia 25. Comecei a ter muita adesão, o pessoal a passar a palavra, essas coisas todas. Dei conta que o fogos.pt estava livre. Foi comprar, meter lá as coisas e até hoje está por lá. Bem, e isto aqui foi 2015. Foi final do mês de agosto, é o final do mês dos incêndios. Ficou como sempre para lá. Eu na altura estava em Aveiro. Era a minha vista ir para casa. Era os passeios que fazia. Era a inspiração para o projeto que é sempre também preciso ter. E então no dia 3 de junho de 2016, publiquei a primeira versão de Android. Porque para todos os efeitos, o site e tudo mais é porreiro, mas tendo a aplicação sempre dá para depois também ter outro tipo de alertas e tudo mais. Então, pareceu-me ser importante ter a aplicação tanto disponível para Android como para iPhone. Eu tenho um problema, que é que eu não tenho muitas coisas subversionadas. O primeiro commit que eu tenho do repositório do código das aplicações é passado um mês disto aqui acontecer. Por isso, não sei dizer exatamente quando é que foi o primeiro commit, a primeira linha de código, mas tenho a ideia que eu demorei cerca de uma semana a fazer a aplicação na sua primeira versão. Então, em 3 de junho foi lançada a aplicação para Android, em 28 de junho foi lançado para iOS. Foi a primeira vez que fiz uma coisa do género, que lancei aplicações, fiz aplicações, o que quer que seja. Andei muito à luta com a do iPhone, não percebi nada do que eram aqueles certificados, as assinaturas deles. Mesmo a própria publicação era muito mais complicada do que a da Android. Android é quase só assinar dois fecheiros e mandar o upload do apkp e está feito. É fixe. Depois, a história também do projeto. Tendo em conta que a aplicação para Android foi a 3 de junho, no dia 30 de junho se chegar aos mil utilizadores. Para todos os efeitos, sim, só na aplicação. O site, não tenho aqui métricas nenhumas, mas falando só das aplicações, são mil utilizadores registados. Para todos os efeitos, em menos de um mês, para mim era fantástico. Nunca pensei que pudesse chegar a mil utilizadores. Só na aplicação, só registados nas aplicações. No site, não preciso de registro, não tenho este tipo de métrica. No dia 19 de julho, tinha mandado um milhão de notificações. Esta parte é muito porreira, porque as pessoas, essencialmente, queriam ter a aplicação para receber as notificações, as push notifications, sempre que havia um novo incêndio. E um mês e pouco, um milhão de notificações, brutal. Porque depois era preciso, apesar de não ter muitos utilizadores, não ter assim tantos, as pessoas selecionavam vários distritos. Está para escolher a notificação por distrito. Então, uma pessoa por norma selecionava o distrito de onde é e os distritos das redondezas. Então, no dia 19 de julho, um milhão de notificações. No dia 30 de julho, tinha 10 mil utilizadores. Isto foi, basicamente, um mês depois, estava com 10 mil utilizadores. Um crescimento completamente absurdo, pensava eu. A coisa foi sempre ganhando muita atração. Só que passa outra vez a época dos fogos. E vou outra vez para a minha inspiração, supostamente, não é? E depois aquilo fica um bocado parado. E estava a usar alguns serviços que, entretanto, foram descontinuados. Ou mudaram os termos. Mudou a maneira como funcionava. Especialmente, a parte das Plus Notifications. O serviço que usava, na altura, deixou de funcionar como funcionava. Passou a ser pago e outras coisas. E, então, as notificações deixaram de funcionar. Como já tinha passado um ano, e isto são aplicações que são feitas em jato, que acabam de mudar todos os 15 dias, ou uma coisa do género. Quando quis fazer atualização, já compensava estar a fazer uma coisa completamente do zero, em vez de estar a fazer atualização em cima da aplicação que já existia. Então, no dia 1 de julho de 2017, lancei uma aplicação para Android, feita outra vez do zero, feita do nada e comentada do zero. E para não variar muito, a aplicação para iOS só vem uns dias depois. É sempre os mesmos problemas com estas aplicações. No dia 23 de junho, lancei a única campanha que algum dia lancei nas redes sociais. Eu acho que o projeto do Fox.pt também pode ter uma vertente de ensinar as pessoas, de lhes dizer as melhores práticas, na área da prevenção. E, no dia 24 de junho, que é o São João, há sempre uma porcentagem bastante elevada de incêndios, especialmente nos conselhos do Porto e de Braga. Então, lancei uma campanha, um anúncio, onde tentava alertar as pessoas para terem a sua aplicação, devidamente localizados para o Porto e para Braga. E foi a primeira vez que fiz um anúncio deste género. Infelizmente, não fiz mais nenhum. Mas, principalmente agora, passado estes problemas todos que ocorreram, e sabendo, por exemplo, que todas as limpezas dos matos têm de ser feitas até março, estou a pensar também em fazer duas ou três campanhas, no entretanto, para conseguir passar a mensagem às pessoas. Porque isto, apesar de ser considerado publicidade e tudo mais, eu acho que pode também ter um uso que não é a publicidade para ganhar os likes ou o que quer que seja. Pode ser uma publicidade com um objetivo também de responsabilidade e tudo mais. bem, o que é que vai agora vir a seguir? Eu, na altura, quando publiquei aquele dos 10 mil users obrigados, dizia para mim que só ia publicar novamente qualquer coisa quando chegasse aos 100 mil. Ontem estavam 98 mil e 934. Por isso, está breve os 100 mil utilizadores. Que, muito sinceramente, no início, quando comecei a fazer isto, não estava minimamente à espera que pudesse ter uma plataforma com 100 mil utilizadores registados. É incrível. Isto é um bocadinho da história, por ser muito plural, com algumas datas mais marcantes, algumas situações do caminho. Agora, ia entrar na parte um bocadinho mais técnica, do que é que estão nas caixinhas todas, como é que é a arquitetura de sistemas, essas coisas todas. Isto, basicamente, é o focus.pt. É alimentado por um MongoDB. É a sua base de dados. As apps são feitas em JavaScript, como já disse, mas já avanço um bocadinho mais. Comunicam com o Firebase, onde está toda a parte da autenticação. Eu não guardo, do meu lado, nem e-mails de utilizadores, nem passwords, nem nada. É a Atway do Firebase, que, diga-se de passagem, funciona muitíssimo bem, sem um único problema, completamente out of the box e a funcionar. O site tem um Cloudflare à frente. Funciona com o Nginx, PHP-FPM, e utilizei uma framework que é o SlimPHP, que é uma coisa super minimalista, porque, para todos os efeitos, não precisa de nada de outro mundo, que é uma página e pouco mais. Depois, a nível da indexação, quando vou buscar as ocorrências, são meia dúzia de scripts feitos em PHP, correm na crontab, todos os dois minutos, e fazem as magias todas. Tanto a nível de ir buscar os conteúdos, hoje em dia, que já é um endpoint de um post que se manda, e já recebe os dados em JSON e tudo o mais. Já não é preciso nem andar a processar PDFs, nem andar a scrapar HTML, já é um JSON estruturado, o que facilita imenso. A parte também de disparar as ocorrências para as redes sociais, também é feita aqui. e a parte de enviar as push notifications, também é toda feita ali. São 5 ou 6 scripts diferentes, correm cadeados uns aos outros, e fazem tudo. E num bocadinho mais ao detalhe. As aplicações são feitas em Ionic Framework também. Isto é Angular. A primeira versão foi com Ionic 0. qualquer coisa, e usava Angular 1. Esta última versão já foi com Ionic 2, e usa Angular 2, acho eu. Foi um grande desafio, porque para todos os efeitos, JavaScript não é bem a minha cena, e Angular é um bocado estranho também. Mas curiosamente, tive mais facilidade em fazer com Angular 1, ou Angular 1, do que com Angular 2, que é TypeScript e essas coisas todas. É um bocadinho diferente. E para mim, foi mesmo muito mais fácil fazer a primeira versão. Era muito mais fácil fazer as páginas, os pedidos, essas coisas todas. Mas acredito que Angular 2, ou em que versão vá hoje, seja boa solução para quem usar. E depois a parte também do Firebase. Do Firebase usei não só a parte de autenticação, mas também aquilo que eles chamam Real-Time Database. Em que o utilizador nas aplicações pode selecionar os distritos que quer receber as notificações, e tem mais de 2 ou 3 personalizações que pode escolher. E isso está a persistir na base de dados do Firebase, do Real-Time Database. É porreiro porque, por exemplo, não é o caso da minha utilização, mas se for qualquer coisa que tem a base de dados, que um utilizador mexa, e o utilizador já escuta, também muda no outro utilizador automaticamente. Tem features muito porreiras. e usei mesmo para o base, base, base. Mais uma vez, Firebase super fácil de implementar, super fácil de colocar a funcionar, e por isso é que também as aplicações foram feitas numa semana. Porque não me tive a preocupar com esta infraestrutura, nem com esta tecnologia, nem com nada disto. É um endpoint e funciona. A parte do site. É uma stack normalíssima, de há 2 ou 3 anos atrás, ou 4 ou 5. É um slim PHP. Usa Google Maps. A framework de javascript é jQuery. A framework de javascript. E é tão simples quanto isso. Porque é só uma página, é só um mapa, são marcadores no mapa, algumas filtragens. Mas não preciso de ter nada de última geração para fazer isso. Então foi mesmo base dos bases. Tem um bocadinho de vanilla também. O back-end. É o grande elefante da sala. Até foi por isso que coloquei o logo do PHP com o elefante. Porque para além de ser PHP que... Ninguém quer falar, ok? Os mongo. Pronto. Sinceramente, pegar para a linguagem com que mais trabalhei, mongo é aquela base de dados que faz as coisas super rápido. Mesmo que um dia possa acontecer algo mais na era. E a coisa funciona muito bem. E depois é montar isto tudo num servidor e escalar ou tentar escalar algo do género. Se pensar que em 2015 tinha pouco tráfego, tinha milhares de visitas, se calhar, uma coisa assim do género. De 2016 para 2017 passei a ter milhões de visitas. Passei a ter milhões de requests. Passei a ter milhões de page views. A primeira coisa que aconselho a toda a gente e mais alguma a fazer, quando precisa de escalar, não sei se será escalar, é Cloudflare. Só meter a Cloudflare à frente foi suficiente para, durante dois anos, este servidor aguentar com os milhares e milhares de requests. Um servidor de 20 dólares por mês, 4 GB de RAM, 2 cores, um SSD, e que havia lá outros projetos meus, outras brincadeiras minhas, corria lá coisas pesadas e aguentava o verão inteiro sem problemas. Isto também em 2016. Em 2017, sabemos todos que foi este ano muito problemático a nível de incêndios. Como seria de esperar, tive um pico maior na altura do incêndio de Pedrógão. Com esse pico houve mais reconhecimento, o crescimento foi muito maior. Até chegar ali a fins de verão, no final do verão, no final de agosto, em que já tinha uma carga considerável e tive efetivamente que fazer um upgrade. Até aos dias também de Outubro. No incêndio de Outubro, este foi o servidor máximo que tive que ter para conseguir aguentar com tudo. Estava acrescentando para o servidor seguinte, para o servidor seguinte, para o servidor seguinte, mas em Outubro foi, sem a menor das dúvidas, a altura que tive mais page views, mais requests, e cheguei a ter 12 mil pessoas online só no site, em simultâneo. E doeu um bocadinho, porque... PHP e mongo, pronto, vá. Mas, agora, estou novamente no primeiro servidor, estou outra vez para baixo, não preciso ter a carga, ele aguenta-se bem e, eventualmente, eventualmente não. E vou mesmo fazer um refactor total do que é o Fox hoje, já com outras perspetivas também. Pronto. Caminho que, apesar de tudo, teve também os seus precalços. Houve problemas, também houve as neiras da minha parte, também houve erros da minha parte, e vou contar aqui algumas das situações giras, giras hoje, não na altura, que passei. HSTS. Sabe o que é? Ok. O HSTS é uma... iStreet Security Transport. Security Transport. E uma destas configurações, para ter mais segurança, essas coisas todas, é ativar uma flag que obriga que todos os subdomínios, para além do domínio, também tenham que passar por HTTPS. Isto faz o enforcing do HTTPS sempre, com os preloads dos browsers e tudo mais. Um problema... Esta era a configuração que eu tinha, antes disto ser um problema. Podem ver, está ligado, 12 meses de caixa, mesmo a grande, subdomínios, sim... Pronto. Problema. Estávamos em 2015, ainda em parte de 2016, estávamos com Androids 4. qualquer coisa, e 2. qualquer coisa, e estávamos com TLS 1.1. e Androids 4. qualquer coisa, e para baixo, não suportam TLS 1.2, nem 1.3, nem nada moderno. E sabendo que o TLS 1.1 tinha uns problemas de segurança e não devia ser utilizado, na altura optei por... Não, não optei. Na altura optei por... colocar a parte do... das aplicações de Android, que faziam os pedidos à API para ir buscar informação sem HTTPS. Problema. Tinha isto ligado. Tinha isto com caixa de... um ano. E... uma vez caixado... Ok. Então, isto foi um bocado problemático, e foi um bocado asneira, e houve alguns utilizadores que não conseguiam utilizar isto. Mas vou falar disto um bocinho mais à frente. Acho eu. Sim. Acabei por fazer isso, sim. E ainda está assim até hoje, porque nunca mais mudei depois. Sim. Certo. Depois, outro problema engraçado que houve no caminho. MongoDB. Bem... É um problema conhecido como MongoDB, de volta e meia, tem ali umas paragens, e há a data que é perdida, há a data que é competida, e coisas do género. Houve um dia que fiquei sem espaço em disco na máquina onde correm fogos. E, nesse dia, há bases de dados do Mongo que um roupeu, e nunca mais consegui recuperá-la. E... era uma base de dados perto de 40 gigas, com todos os fogos desde 2015. Isto aconteceu ao duras este ano, em julho, se não tenho erro. foi um bocado chato, deixou-me um bocado triste, mas, mas pronto, já passei e continuo a usar MongoDB. Um dos maiores dramas, isto acho que foi mesmo um bocado drama, foi os limites de utilização do Google Maps. Isto foi nos incêndios de outubro. a plataforma, como já tinha dito, cheguei a ter, acho que foi perto de 12 mil pessoas online, mais os do telemóvel e tudo mais, e os limites todos da minha conta de Google Maps, evaporaram-se. Tinha contas de amigos, que também se evaporaram. Então, gerou-se, com apenas este tweet, gerou-se uma mega campanha, arrisco-me a dizer, de solidariedade, para arranjar quiz de utilização do Google Maps. foi fantástico, e com este tweet, depois recebi contactos da Google, e a própria Google aumentou os limites na cota da minha conta. Na altura foi para um milhão, e deu para aquele dia. Depois as outras quiz todas também. Ok. E depois é sempre aquele clássico daquilo que nós chamamos de martelance, não é? Eu ainda tentei arranjar ali uma discussão para inglês, mas nem sei muito bem o que é que é. Amortime, ou algo assim do género. Ok. Então, tipo, vou mostrar algumas coisas. É PHP, é Mongo, é JavaScript, e eu não gosto muito de JavaScript. Então, vou-vos mostrar alguns dos martelanços que estão espalhados em alguns momentos ainda também. Acho que alguns ainda estão em produção. são arrays que têm quis com as coisas que era expectável ter. Só que como... Isto era da altura dos PDFs. Só que os PDFs também, por eles próprios, eu acho que eles eram teclados. Ou seja, não era uma base de dados buscar o resultado em que está a coisa, ou o tipo de filtro que era. Então, eu apanhava vários casos, possibilidades de... do que estava à espera em determinados sítios. Então, a maneira que tive de fazer na altura, e há o clássico martelanço. Podem ver, por exemplo, neste aqui. Tem curso, tem em curso, tem espaço, tem sem espaço, tem assim umas combinações para aquilo não falhar. Porque era mais ou menos... Vinha qualquer coisa assim daquele género, e eu sabia que era mais ou menos aquilo. E depois havia os estados, e depois isto era um mapa entre o estado em que vinha e a cor. E como eu fazia lá mesmo umas grandes marteladas que fazia explodes de espaços e tinha aquilo nos arrays, então havia alturas em que apanhava só o WAN. Então eu sabia que era o WAN, era só em curso. Pronto. Marteladas mesmo giras. Depois também está aqui, deste lado tem aqui uma série de magic numbers. Sinceramente eu não sei o que é que este 4 é, ou o que é este 5, ou o que é este 4, ou este 3, mas... Eram os números certos para aquilo bater tudo certo. Então... Impecável. Está tudo. E pronto. Isto era aquilo que eu estava a falar há bocado. Então basicamente eu tinha... Estava lá no código das aplicações por causa do HSTS. Estava a ver qual é que era a versão, se era Android e tudo o mais. E tinha aqui para onde tirava o HTTPS e seguia para... Sem HTTPS para aí. Pronto. É um bocado shame, shame, shame. Mas... Funcionava. Depois... Push notifications. Eu nunca tinha feito push notifications nem nunca tinha trabalhado com aplicações nada do género. Não fazia a mais pequena ideia como é que funcionavam neste ponto. Pronto. Então... O que é que eu pensei? Guardo as preferências do utilizador na base de dados. Depois, quando precisar de mandar push notifications, vou buscar todos os utilizadores da base de dados. Puxo para o meu lado. Percorro... Percorro todos os devices do utilizador. Podia ter Android e iOS. Percorria todos os distritos do utilizador. via se estavam enable ou disable. E se fosse enable, mandava o pedido com a notificação. Durante aquelas primeiras semanas, que eram tipo só mil utilizadores, coisas assim do género. Até funcionou muito bem. Mas... Mas eventualmente agora, se tivesse que fazer isto para 100 mil utilizadores... Eu acho que tenho aqui... Neste momento, a base de dados do... Que é para todos os efeitos, é as preferências que estão no Firebase. O Firebase ocupa 210 megas. E... Tendo em conta que, às vezes, há fogos de 2 em 2 minutos. Eu, de 2 em 2 minutos, tinha que estar a sacar 210 megas. E no Firebase paga-se o tráfego também. E então não era nada engraçado. Entretanto, aprendi que há push notifications por topics. E dá para fazer subscribe e unsubscribe de topics. E já está a funcionar assim por aí. Mas... Isto foi também... É uma... Uma grande martelada, mas... Durante aquele tempo que eram só mil ou dez mil utilizadores, funcionava. Pegava imenso de Firebase nesta altura, mas funcionava. Bem, isto terão que terminar assim minimamente preparado. Se quiserem agora, se calhar podia mostrar-vos alguns dados. Não sei. Posso mostrar o Analytics. O Analytics é uma imagem engraçada. Do... Ui, estou aqui. Deixei-me só abrir aqui. De ver a timeline toda de page views do fogos. E dá para muito facilmente perceber... Agora aqui... Acho que estou no centro. Se eu for aqui... Vou colocar... Estes picos aqui são... Outubro. Foi o incêndio de Outubro. Aqui foi o mês de Agosto. E aqui foi Pedrógão. E aqui não sei muito bem o que é que foi. Deve ter sido um dia normal de fogos em... 11 de Agosto de 2016. Mas este pico aqui é completamente... Gigante e assustador. 797 sessões. Mil. Vá. Page views. 1.395.000 page views. E isto só a nível de site. Nada das aplicações entra também nestas métricas. Depois há... Há promenóis interessantes. Quer ver... Que a duração em média até... Não é má. Que as pessoas que não vão ficar lá. Essas coisas... Questões, perguntas... Querem ver alguma coisa? Posso mostrar... Martelanços de código... Posso... Espera aí. Ah, ok. Está bem. Ok. A pergunta é se alguma entidade governamental tentou entrar em contacto comigo para tornar isto oficial ou algo do género. A resposta sobre isso é não. Mas... Entidades não governamentais, entidades privadas nestes últimos meses têm estado em contacto comigo para tentarem de alguma maneira ajudar o projeto ou dar algum tipo de apoio. E daquilo que eu tenho estado a falar com essas entidades têm sido receptivas, têm dado bom feedback e basicamente agora é mais uma questão de avançar e formalizar algo que possa acontecer. Ok. Isto... Se calhar até posso mostrar porque isto não é... para todos os efeitos não é ciência nenhuma. Isto é basicamente como funciona qualquer site hoje em dia. Ah... 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 Se eu for aqui por exemplo e publicar em Aveiro, isto faz aqui um request algures. Acho que é este. E pronto, é este endpoint. Não tenho acesso a nenhuma informação adicional, nenhuma coisa adicional. É simplesmente este endpoint com determinados parâmetros e, como tinha dito há bocadinho, resposta em JSON. Pronto. É fixe. Isto só usa SharePoint, se isto é uma resposta de SharePoint, se não põe em erro, tem aqui aquele lixo todo que isto traz atrás, mas dá para perceber minimamente com que há as informações todas. Tinha aqui outra pergunta que é, quantas kits do Google Maps é que tu recebeste depois de pôr aquele tweet? Eu já não tenho isso, eu tinha um fecherozinho com kits e posso dizer que eram cerca de 120, 130, ao todo, recebi 120, 130 kits de pessoas diferentes para tentarem naquele dia manter isto tudo online. E gastaste-as todas? Sim, estei. Eu tinha aquilo, eu tinha a fazer um render de uma lista, de um array, a puxar sempre uma e depois quando dava a conta tirava-as do array e era a random daquela lista toda. Tracena, esta é a minha. Assim, tu ao início passavas PDFs, basicamente era o que eles penulizavam e agora já tem para lá um JSON de Salguros. Isso apareceu, achas que apareceu porque o Fogos teve alguma visibilidade ou foi eles que lhes apeteceu fazer isso por uma razão completamente não relacionada? Acho que faz parte da evolução e da evolução tecnológica também dos serviços. E para todos os efeitos existem várias entidades que estão mais ligadas a open data e a disponibilizarem mais os dados assim. Se calhar devia haver um mapa específico para isto, para conseguir outro tipo de coisas que se calhar era interessante ter, mas para mim já é bom e já é suficiente. E se as pessoas continuam a ir a visitar o fogos.pt, é porque continuam a achar que é útil e que se calhar é mais fácil do que visualizar aqui a informação. Mas focando mais vá na tua pergunta, acho que eles foram um bocadinho atrás, mas com boas intenções. Porque há muita gente oficial a usar o fogos, não é? Eu tenho feedback... E da proteção civil ou só dos bombeiros no terreno? Eu tenho feedback de pessoas da proteção civil que utilizam a aplicação. Portanto, eles não conseguem usar uma coisa deles próprios. Não faz algum sentido. Outra pergunta aqui do stream, que é... Se tens o histórico... A pergunta é, tens o histórico dos fogos, ou simplesmente tens uma foto do que está a acontecer? Tipo, sabes quanto tempo o incêndio demorou? Neste momento, não. Aliás, em junho, julho, perdi a base de dados toda que tinha. Mas não é o tipo de informação que neste momento estou a guardar. Mas uma das evoluções que gostava de ter no fogos é exatamente o tipo. Não só ter durações, mas também saber que aos 20 minutos havia 10 bombeiros, 2 carros. A uma hora havia 100 bombeiros, 20 carros. Imaginemos. Também queria começar a guardar essa evolução, esse histórico, durante também para cada incêndio de meios. Porque, como a informação que aqui está, são sempre os dados do momento, ou aproximadamente do momento. Ou seja, são os números totais. E não temos o histórico de que no início havia X, no final havia Y, conhecendo o que foi aí. A duração até dá. Eles dão uma data de início, de alerta, e dão uma data de fecho de ocorrência. Mas eu queria ainda ir um passo além disso, que era ter o histórico de meios no local. Ok. Não, tenho um refactor completo, tanto do site como das aplicações. Já andei a estudar, a nível visual, o que é que quero. Porque a atual estrutura, ou o atual design, não permite fazer grande coisa, para todos os efeitos. Então, já tenho umas ideias, como também conseguir incluir mais informação. Porque depois, este tipo de informação, também tenho que conseguir encaixá-la no site. Logo no momento, naquela ocorrência. Então, para isso também tenho que ter o espaço para isso. E não ser simplesmente aquela janela que sai fora em cada marcador. Mas... Uma das evoluções será essa. Também tenho outra evolução pensada, que eu recebo muitas imagens dos incêndios. Através de Facebook e Twitter. Utilizadores Mano, que eu costumo divulgar nas redes. Talvez um upload de imagens, por ocorrência. Embora eu acho isso, por vezes, questionável. Por muitos motivos. Portanto, por motivos de privacidade. Não sei o que é que uma pessoa vai mandar. Não sei se não tenho que ter uma moderação por cima do upload. Nem sei se, às vezes, isso é completamente correto. E tenho motivos quase éticos para não ter já feito isso. Porque tenho que pensar melhor. Porque acho que não é simplesmente dizer... Ok, então agora vou permitir fazer impacto e upload à vontade. E vai-se a ver e vou começar a ter... Espero que não, mas... Fotos de menos boas, das desgraças. E também não é esse o objetivo. Porque... Tento sempre, quando coloco as fotos que recebo... Que... Que a foto seja do momento. E que dê para perceber se a situação está melhor ou pior. E não mais do que isso. Não mostrar o espetáculo de que é um fogo. Mas é algo que é... Não é nada fácil encontrar este balanço. Não é mesmo nada fácil. Mas pelo menos tenho que ter sempre um bocadinho este cuidado. Sim. Ok. Isso é boa. Porque neste momento só lá estão os fogos florestais e agrícolas. Mas também quero começar a ter lá os urbanos. Com a distinção se são urbanos ou se são agrícolas. Ou se são agrícolas ou florestais. Porque... Porque... Há um endpoint que puxa só os fogos florestais. E é esse que eu estou a usar diretamente para alimentar os fogos. Só que eu depois também tenho emergências. E outras coisas à volta disso. Retoei-vos que o endpoint traz a informação toda. E no endpoint eu estou a usar para os fogos. Não tem informação dos urbanos. Por isso é que ainda não está lá bem. E... Aquilo está muito martelado e preciso mesmo de fazer aquilo. Basicamente é isso. Então, antes de dizer isso, eu quero dizer que eu não sou designer. Eu sei que não tenho jeito para designer. Mas fui eu que fiz aquilo tudo e estou orgulhoso por isso. Pronto, agora é fácil. Sim, exatamente. Isto são sempre dados oficiais. É sempre a Autoridade Nacional de Proteção Civil que se me utiliza os dados. Eu estes dados aqui não manipulo de maneira nenhuma. Zero. Aquilo que eu recebo é aquilo que eu coloco. Diretamente. Sim. Há duas coisas diferentes. O sistema da proteção civil é um sistema assíncrono que vai atualizando-se de X em X tempo a outro back-end que é realmente a plataforma onde eles inserem os dados. Ao início, ele só se atualizava uma vez por hora. Depois passou para 45 minutos. Depois passou para meia hora. E agora anda mais ou menos nos 5 ou 10 minutos. Ou seja, eles próprios têm um delay de no máximo 5 minutos. Atualizarem a informação no site deles. Mas, um incêndio até chegar ao site, tanto pode demorar 2 ou 3 minutos, como pode demorar a tipo de meia hora. E não tem diretamente a ver com o sistema ser assíncrono, não. Eu quero acreditar que os meios foram logo para o terreno. Ficou alguém no quartel que demorou mais tempo a introduzir no sistema. Tem uma data e uma hora de há 20 minutos atrás. Mas só agora que entrou no sistema. Muito por aí. Acho que consigo fazer isso. Acho. O que foi... Aqui aos outros... Foi em julho. Tchau, tchau. Por acaso nunca tinha feito sequer, nunca tinha pensado nisto, mas realmente deixamos ver só se mantém num período mais alargado. Vem um bocadinho mais para baixo, durante o verão. Sim, mas aquilo que também percebo muito dos níveis de crescimento é, imagina, este ano houve um incêndio em Setúbal, que até houve evacuações de um bairro e tudo mais. Nesses dias seguintes, tive um registro gigante de utilizadores de Setúbal a ativarem as notificações para o sentido de Setúbal, por exemplo. Quando há algo mais mediático, algo maior, as pessoas passam a conhecer e parece que é mesmo o espalhar a palavra e começa a ter um crescimento muito mais acentuado nessa zona. Isto foi uma das coisas que dei conta, mas esta aqui, por exemplo, do Analytics, nem me tinha pensado, nem lembrei disso. Sim, até hoje tem sido. Os custos. A utilização da Google Maps, eles aumentaram a quota, mas não foi gratuita. Ou seja, tive muitos requests, sim, mas peguei-os a todos. E esse mês foi uma conta gigante, mas felizmente tenho conseguido sempre ser coberto tudo pela publicidade. Anda sempre mais ou menos. Este ano andou sempre muito ela por ela, os custos com o que se recebe. Mas deu sempre. Mas no dia que tiver um apoio e que consiga suportar este tipo de coisas, quero remover completamente a publicidade. E o tal Refector que falava há bocadinho, já também tem um bocadinho isso em conta, que não vai remover completamente as publicidades. Então, e esse apoio, já tiveste algum sinal? Já tive, já tive interesse. Tenho duas entidades que curiosamente são concorrentes uma da outra, que me contactaram na mesma semana para apoiarem o projeto. E qual é que é o trade-off deles? Tu me disseste entidades concorrentes, eu estou a presumir, privados. Sim, sim, privados. Que não foi o Estado a tentar-te ajudar. Sim, sim, privados. Eu não quero voltar a revelar demasiado. Mas não pedem grande coisa, pedem simplesmente uma pequeno logo na aplicação a dizer com o apoio de quem quer que seja e pouco mais. Porque eles estão interessados mais noutras coisas. Nomeadamente no aspecto que passam em apoiarem um tipo de projeto que é este. Tens tido bastante visibilidade, não é? Sim. É. Não. Não são nem de papel, nem madeireiros, nem nada dessas alegadas suspeitas. Mas a indústria do papel gasta um monte de dinheiro em meios de combate aos fogos, não é? Sim, eles próprios têm meios. As zonas deles não ardem muitas vezes. Exatamente. A única maneira que eu... Eu já pensei muitas vezes nisso. A pergunta é sobre uma componente mais de prevenção que possa passar ao projeto. Então, eu já pensei muitas vezes nisso. A primeira coisa óbvia para mim é continuar a fazer anúncios no Facebook e Twitter com campanhas de prevenção para chegar às pessoas a mensagem. Mas, efetivamente, acho que a única material, a única coisa que eu posso usar é a tecnologia, o que a tecnologia me permite fazer com os meus utilizadores. É, porque também não consigo chegar a um público geral. E, tirando esta parte da campanha, ainda não consegui chegar a mais nada que possa entrar na área da prevenção. E gostava de ter mais. Porque há promenores que, para mim, são um pouco questionáveis. que é, por exemplo, tu só tens acesso a saber que estradas estão cortadas se o incêndio for considerado uma ocorrência importante. Não quero dizer, se um incêndio, por muito pequeno que seja, e se está uma estrada cortada, não se devia ser logo público porque aquela estrada está cortada. E aí acho que me dá espaço para crescer imenso ao nível do momento, vá. do momento de me darem mais informações e dizer mais coisas às pessoas. Acho que aí ainda há muita coisa para fazer, sim. Eu tenho grandes problemas em aceitar User Generated Content por muitas razões diferentes. E tu, vou fazer uma crítica, vou, e tu vês hoje em dia muitos meios de comunicação social com User Generated Content que são terríveis e espalham-se ao computador. E não quero ser uma dessas coisas. Mas não sei resolver isto também. Mas gostava. Uma das coisas que tenho pensado, mas uma das coisas que também tenho estado a pensar, juntamente com quando vier a parte de arranjar patrocínio, parceria ou o que seja, fazer um manifesto, colocar tudo open source e aberto a toda a comunidade que querem contribuir. Essa é a ideia que tenho para esta nova geração que vem aí de focus.pt. Não há ninguém? Ficou-me boa. Então, obrigado por terem vindo. Boa noite. Não foi só tu que vieste para bater palmas. Espera aí. Saiu daqui. Melhor slide. Também veio para bater palmas.